Saudações cristalinas, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Maltama e a minha missão por aqui é inspirar você em atividades de autoconhecimento que te ajudem a cumprir o seu propósito de vida. E eu espero, de coração, estar sendo uma influência positiva na sua vida. E falando em influência, eu estou com um tema fresco aqui na minha cabeça, que é a liderança, que é justamente a nossa capacidade de influenciar outras pessoas positivamente, influenciar pessoas a fazerem determinadas ações em prol do bem comum. Então o grande líder, na verdade, é uma pessoa que serve ao próximo, que gera impacto positivo na vida daquela pessoa e que está ali para, através do seu exemplo, inspirar, motivar e fazer com que toda uma equipe, toda uma estrutura, toda uma organização atinja um determinado resultado. Então a liderança é algo muito complexo, é muito grande e é muito importante nós termos um trabalho de desenvolvimento de liderança, tanto no desenvolvimento pessoal quanto coletivo. Essa é uma das maiores paixões da vida, trabalhar com líderes, formar novos líderes e participar do desenvolvimento pessoal desses líderes, porque eles geram impacto grandioso na vida das pessoas. Então aproveito nesse vídeo para mandar um grande abraço para um dos meus maiores amigos, o Tenente Thiago Henrique, que é um dos meus parceiros de negócio e que é um líder espetacular. Quando eu conheci esse meu camarada, ele é um militar da ativa, é um oficial do exército, ele tinha apenas 54 inscritos no seu canal do YouTube. Apenas não, são 54 pessoas, mas era um número consideravelmente pequeno para o impacto positivo que esse rapaz, esse jovem brilhante tinha condições de fazer no Brasil, no mundo. E aí o que aconteceu? Nós nos conhecemos, ficamos amigos, começamos a fazer um trabalho intensivo de treinamento, consultoria, mentoria, para que ele também pudesse impactar vidas através do YouTube. Hoje em dia, o canal do Elite 1000, que é o canal do meu amigo Tenente Thiago Henrique, já tem mais de 25 mil inscritos, nós temos lá um curso online que tem mais de mil alunos, ou seja, está transformando muitas, muitas vidas. Sem contar que todos esses alunos que estudam com o Thiago Henrique, lá na plataforma dele, são pessoas que vão se formar líderes militares e que por tabela vão influenciar a vida de muitas outras pessoas. E aí onde que eu quero chegar? que quando você é consciente do seu poder de liderança, quando você desenvolve a sua habilidade de influenciar uma vida, você pode estar influenciando diversas vidas por tabela. Centenas, milhares, até milhões e quem sabe bilhões de vidas podem ser transformadas por conta da sua ação, do seu amor, do seu pensamento. E só para exemplificar, olha só o poder desse impacto que é causado pelo mundo digital. Eu gosto muito de atividades de autoconhecimento, de respiração consciente. Quando eu saí do exército, eu decidi me afastar completamente do mundo bélico, do mundo das armas, do mundo da guerra, dos conflitos. Porém, o meu Dharma, o meu propósito de vida, acabou me trazendo novamente para estar em contato com futuros líderes militares, com sargentos, com oficiais, que vão comandar o exército nos próximos 30, 40 anos. E olha como o universo é brilhante. Através desse meu contato com esses jovens, estou podendo compartilhar com eles exercícios de respiração consciente, exercícios de meditação, técnicas de expansão da consciência e de autoconhecimento. Ou seja, a minha influência hoje em dia é muito maior do que quando eu estava na ativa. E ao influenciar um grande líder militar, como o meu amigo Tenente Tiago Henrique, eu estou influenciando milhares de militares por tabela. E isso tomou uma proporção gigantesca, com novas pessoas que estão embarcando nessa aventura de influenciar pessoas através da internet. Dentre eles, posso citar aqui o meu grande parceiro, novo amigão, Major Fujita, que é um instrutor da academia militar. Ou seja, é um cara que está lá formando os novos líderes oficiais. E esses dias ele me contou que já existem projetos de implantação de mindfulness para esses líderes militares. O Major Fujita é doutorando em psicologia, ele tem várias habilidades de coach, de PNL, etc. E a gente está trabalhando num projeto chamado Mente de Aço, onde nós vamos ensinar esses líderes a ter uma mentalidade inabalável, emoções equilibradas, o que vai resultar num impacto grandioso em toda a sociedade. E todos nós estamos reunidos em um grande evento de liderança que vai acontecer aqui na internet. É um evento 100% gratuito, é um evento online, onde serão reunidos diversos palestrantes com foco em liderança. Nós teremos a presença do Renato Yamaro, que é o líder da instituição Condor Blanco, que é uma das instituições mais reconhecidas do mundo na formação de líderes, de coaches. Fica lá no Chile, fundada pelo Suriavan Solar, que é um grande mestre, um grande visionário, um líder excepcional. Nós teremos a presença de diversos palestrantes top nesse evento. Então eu convido você para conhecer o evento. Se você gosta de liderança, gosta desse assunto, vai ter um link na descrição, métodochave.com.br. Você vai acessar esse link e você vai poder se inscrever no evento gratuitamente. Esse evento vai ocorrer na internet, online, 25 de março a 31 de março serão as palestras. Serão três palestras por dia, com diversos palestrantes, e você vai saber tudo sobre o método-chave, que é um método que vai te ajudar a desenvolver os seus conhecimentos, as suas habilidades, as suas atitudes, os seus valores e as suas emoções, para que você gere cada vez mais impacto positivo na vida das pessoas. Beleza? Então esse é o vídeo de hoje. É um vídeo bem especial. Estou super entusiasmado com esse projeto e eu quero convidar você para fazer parte. Nesse evento eu vou estar com uma palestra bem especial. Daqui um tempo eu vou revelar para vocês o tema da minha palestra, mas eu confesso que estou muito feliz com essa oportunidade de poder impactar vidas, de poder trabalhar com líderes e quem sabe ser uma influência positiva na vida de milhares, milhões, bilhões de pessoas para que todos nós possamos cumprir o nosso sagrado propósito sendo pessoas felizes e realizadas. Beleza? Eu vejo vocês lá no evento do Método Chave. Um grande abraço, que a paz seja convosco. Deixe aí os seus comentários para eu saber o que você pensa disso e a gente se vê em breve. Até amanhã.